E aí, moço, eu quero comprar um disco. O senhor quer música francesa ou americana? Larga de ser besta, quer música caipira, entendeu? Ah, o senhor me desculpe, mas aqui nós não vendemos esse tipo de música. E como é que é essa tal de música americana, hein? Ah, pois eu vou tocar um pedacinho para o senhor ouvir, tá bom? Ô trem, gostoso, senhor! Bota uma música caipira e vamos! Bota uma música caipira, entendeu? Isso aqui é festa agro. Festa agro. Festa agro. Isso aqui é festa agro. Não, não, não vem dançar. Pega seu chapéu agora e joga ele para o ar. E você não tem chapéu, você pode vir jogar. O DJ cowboy maluco, convoca geral assim. O DJ cowboy maluco, convoca geral assim. A agro parte se prepara, que agora é só de ladinho. Só quem tá feliz, comigo vem de ladinho. Pega seu chapéu agora e joga ele para o ar. E você não tem chapéu, você pode vir jogar. O DJ está agitando para fazer você bailar. É o DJ dry white, que te faz balançar. E como é que é essa tal de música americana, hein? Ah, pois eu vou tocar um pedacinho para o senhor ouvir, tá bom? Eu não gosto de música caipira. Não gosta por quê? Você não é brasileiro? Você é frouxo? Eu não gosto de música.